Mas a dica da vez é, eu estou falando de orgulho e preconceito de... Eu mordei a mim. O Boralê é uma coluna da FAPEAL em revista. Ela foi criada em... Vamos ter Dostoiévski, vamos ler livros infantis, tudo aqui, nas redes do Boralê, não. No FAPEAL em revista, né? No intuito de despojar Dostoiévski de todos os direitos literários que ele fez. Aconselhado por ano. Aconselhado por ano. Em uma cidade podemos ter várias sensações. Mas é, quem impôs a Dostoiévski, tem hora que eu empaco. Valendo. Já em 2005, o livro virou filme. Eita, não. E o Brasil não ficou de fora. E o Brasil não ficou de fora. Em 2018, a TV Globo lançou Orgulho e Paixão. Orgulho e Paixão. Uma novela que começa... Mas por que começava? Por que eu de começava? Março de 2024. Oi, alô, Jacobinha. Março de 2024. Machado de Assis foi recriado por inteligência artificial pela Academia Brasileira de Letras. Por que eu não fui?